Olá, oitavo ano, bom dia. Lembrando que nós, essa atividade que a tia tá corrigindo hoje, né, a tia passou quarta-feira e a atividade que a tia passar hoje, a gente vai corrigir na terça. Lembra que a tia pegou uma aula emprestada lá de ciência, tá certo? A tia já foi, gente, a questão 3 foi a letra A, né, quem já assistiu o vídeo de correção sabe, né, quem não assistiu não sabe porque só quatro pessoas tinham assistido o vídeo. Então, aqui na questão 3, na letra A, nós montamos as expressões referentes ao perímetro, foi? E na letra B, nós vamos usar essas expressões, né, para calcular, né, o valor de x e o valor de y na figura A e B. Então, na figura A, como o lado 2x mais 4 é igual a 12, só é você representar através de uma equação, aí você vai encontrar o valor de x, que é 4. Aqui na figura B, 2x mais 5 é igual a 20, né, os dois lados são iguais, ó, 2x mais 5 é igual a 20. Como é que você sabe, tia? Pelo ângulo aqui, ó, porque o ângulo, eles são congruentes. Então, o lado também, o tracinho aqui vai representar a congruência dele. Então, você vai montar aqui uma equação, ó, para descobrir o x, que dá 7,5. Com isso, você vai descobrir o valor do y, né, x mais y é igual a 25. Como o x é 7,5, aí vai ficar 7,5 mais y é igual a 25. E y é igual a 25 menos 7,5, que vai dar 17,5, certo? Questão 4. Determine a medida dos ângulos internos dos triângulos ABC, IDEF. Então, primeira coisa, vamos identificar o caso de congruência, né, gente? Lado, lado e lado, ó, dois tracinhos, dois tracinhos, um tracinho, um tracinho, né? Então, aqui os lados são congruentes, ó. Então, soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, né? Então, vai ficar o seguinte, 105 mais 18,05 mais C é igual a 180. Então, o C vai ser igual a 56,95 graus. Então, no triângulo ABC, nós temos que o ângulo A é 105, aqui, ó, que ele é igual ao ângulo D, né, que vocês puderem perceber. O ângulo B, que é 18,05, é igual ao ângulo E, né, por isso que nós conseguimos resolver encontrar o outro ângulo. E o ângulo C é igual ao ângulo F, que é o que nós descobrimos agora, ok? Questão 5. Marisa desenhou um triângulo e, em seguida, traçou a altura AD. Relativa ao lado BC. Por fim, indicou algumas medidas nesse triângulo. Então, a altura relativa, ela cortou o lado ao meio, né, dois pra cá e dois pra cá. Qual é a medida do lado AB, né? Com o triângulo, gente? Ó, pelo caso de congruência, né, lado, ângulo e lado, nós temos o triângulo ABD. ABD. E o triângulo ACD. Né? Eles são congruentes. Se eles são congruentes, então, esse lado aqui também vai ser o quê? Quatro centímetros, né? E o triângulo que a Marisa desenhou, né, ele é tanto equilátero como ele é isósceles. Né? Não esqueça que o triângulo equilátero também vai ser isósceles, certo? Questão 6. Na figura a seguir, o ângulo E e F são congruentes, significa que eles são iguais. O AC é 2 centímetros, determina a medida de BC, sabendo que o perímetro de ABC é 5,8 centímetros, né? Então, gente, como o ângulo E e F, né, eles são congruentes, significa que esses ângulos aqui, ó, eles são iguais. Se eles são iguais, então, o triângulo é isósceles, né? Os lados são iguais, ó. O lado aqui da base, aqui é diferente dos outros, que é o lado BC. Você vai somar. 2 mais 2 mais BC é igual a 5,8. BC, 1,8. Certo? Questão 7, né, eu vou deixar aqui parado um pouquinho, para vocês justificarem aí a questão 7 na letra A. Aí vocês compararem a resposta de vocês. Os triângulos apresentados são congruentes? Eles são sim, né? Você vê aí o caso de congruência e compara com a sua. A letra B também, ó, aqui estão os ângulos congruentes. A, F, A, F, G, B, D, I, C, E, H. E os lados, né? Você vai observar. Certo? Dá pausa e compara. Questão 8. Sabendo que as retas R e E são paralelas, responda às questões. Quais são os ângulos correspondentes? Esses ângulos são congruentes? Ó, nós temos aqui, gente, o ângulo, que são iguais, ó, posto pelo vértice. E nós temos esses dois lados aqui também, ó, que são iguais, né? Então, quais são os ângulos correspondentes? A e E, B e D, né? Esses ângulos são congruentes? São sim. Os triângulos ABC e CDE são congruentes? Sim, né? Pois os triângulos têm um lado e os três ângulos correspondentes congruentes. Eles podem estar, eles estão dentro desses dois casos, ó, ângulo, lado e ângulo, e lado, ângulo e ângulo oposto, né? Agora, gente, a questão C, né? A letra C. Sem a informação sobre congruência de um dos lados, dos triângulos, seria possível afirmar que são congruentes? Não, né? Não seria possível. Né? Porque é possível, pois é possível que dois triângulos tenham os três ângulos internos congruentes, mas com lados de medidas diferentes. Certo? Então, só foi possível a gente saber se eles eram congruentes, né? Pela informação de congruência de um dos lados. Certo? Questão 9, da página 123, né? Sabendo que os triângulos a seguir compõem quatro pares de triângulos, né? Nós vamos agora, gente, formar os pares, né? E escrever o caso. Vamos lá ver se vocês acertaram todas, né? Ó. A e F, ele pode, ele atende dois casos, ângulo, lado e ângulo, e lado ângulo e ângulo oposto. B e H, ângulo, lado e ângulo, ou lado ângulo e ângulo. Por um jeito, todos têm os mesmos casos, né? C, I, E e D e G. Não esqueça, gente, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, né? Caso você precise, você calcula e encontra esses valores que estão faltando. Tá bom? Questão 10. As faces laterais de uma pirâmide reta de base hexagonal são compostas por triângulos. Podemos afirmar que esses triângulos são congruentes? Sim, né? As faces laterais de uma pirâmide reta são triângulos isósceles, cujas bases têm a mesma medida, pois a base da pirâmide é um hexágono regular, certo? Os outros lados dos triângulos também têm a mesma medida, pois são comuns a cada dois triângulos. Portanto, pelo caso lado, 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 os triângulos são congruentes. Vocês podem ter resumido, né, gente? Aqui é a sugestão de resposta, né? Você vai comparar para ver se está dentro desse pensamento aqui, tá bom? Questão 11. Determine o valor de X, sabendo que cada item o triângulo ABC é isósceles. AB é congruente ABC. Então, se eles são congruentes, significa que eles são iguais e os ângulos também são iguais. Então, aqui também vai ser X. Você vai somar e igualar a 180. X vai ser 30 aqui na letra A. Aqui na letra B, do mesmo jeito. Aqui vai ser X, porque esse ângulo é igual a esse. Aí você vai somar. 90, 50 mais X, mais X igual a 180. Resolvendo aqui, vai dar X igual a 20 graus. Certo? Então, meus amores, essa é a nossa correção. E agora a gente vai para a segunda parte, que é a explicação dos quadriláteros. e aí